E God! É como se fosse pela PlayStory, é pronto a PlayStory de outro país, eu ainda não sei qual é esse país, é ir desse aplicativo aqui, o appvn, o link dele estará na descrição, você vai entrar na descrição, que fica embaixo do vídeo, é só dar um clique embaixo do vídeo, e você vai entrar no Google Chrome, e vai ter essa página aqui ó, do AdFlight, você dá um zoom, dá um zoom, mas não conto pelo direito, espera 5 segundos e clica em fechar propaganda, e vai aparecer essa página aqui ó, pra você baixar o aplicativo que eu, o Pay, e tá atualizado, você clica em download, e baixa aí pelo seu Google Chrome, escolhe o seu Google Chrome, qualquer ação de download, depois de baixar, você vai lá, instala ele, vai nos seus arquivos, aqui ó, arquivos, memória interna, vai nos downloads, Eu tenho ele aqui ó, o backup, o que é o PL, o backup, o backup, o backup, aqui ó, backups, e já tem ele aqui ó, apps, e eu clico em cima dele, e instala, só que eu já tenho, então, depois de ter feito isso, você vai na sua PlayStory, aqui ó, deixa eu voltar aqui ó, e vai pesquisar na página inicial, um minutinho, deixa eu voltar aqui, GTA, Sandras, pode ser GTA, vai aparecer o primeiro aqui ó, Gancha, 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 Tefalto, Zondas, você vai pra baixo, pra baixo, pra baixo, vai nessa opção, compartilhar, e escolhe esse app que vai ter aqui ó, que é o PVN, é, Se pedir alguma atualização, pessoal, vocês podem estar atualizando, e galera, depois de ter feito isso, vocês clica aqui ó, Niver, aqui ó, V, tem aqui ó, QNV, não clica nesse vertinho, clica aqui em V, e, você vai escolher, uma, um mod aí, ou, pra você baixar, ou baixa esse aqui ó, Terceiro, vai ser 1.8 mesmo, é atualizado, aí você clica aqui ó, nesse canto aqui ó, Download, essa opçãozinha aqui ó, Download, e, baixa, beleza? Depois de clicar em Download, é, você pode esperar baixar, aí você vai clicar nessa opçãozinha aqui ó, que tem tipo, esse negócio aí que vai aparecer, você clica, Você pode perceber galera, que tem 2 baixandos, 2, 2 coisas baixando, que é a OBB, e a Data, e vai ter, no começo do seu, 3 coisas baixando, Aí quando eu tiver 3 coisas baixando, do nada, vai aparecer esse apk aqui, pra você instalar, vai aparecer assim, esse apk aqui do GTA San Andreas, Você clica em, é, vai aparecer pra instalar, você dá um próximo, um próximo, clica em instalar, e depois aperta em concluir, depois que você fazer isso, Aí você vai ter, ter que deixar aqui ó, esses 2 baixando, depois que esses 2 baixarem, é, você já vai ter o seu jogo, então pra, pra gente tá realizando certinho, Eu vou dar um pause no vídeo, enquanto, e quando o meu baixar, eu já vou estar voltando aí, com o vídeo pra vocês. E aí galera, é, depois de ter baixado, aqui ó, deixa eu estar mostrando pra vocês, não sobrou nenhum, depois que eu baixei, beleza, não sobrou nenhum, Eu já baixei o jogo, vocês podem ver, que minha memória é, porque aí, eu já, ocupei praticamente, toda a memória do celular, E aí galera, depois de ter baixado, todos, se você tem instalado apk, depois de você ter esperado, baixar a data, aí o BB, se ter esperado, baixar, Agora a gente vai tá, entrando pela primeira vez, no jogo aí, beleza, pra tá mostrando pra vocês, como que tá, aí, dentro do jogo, depois de ter baixado, por esse método. Agora vocês podem ver, que já foi, entrou no jogo, eu vou tá clicando em offline, você clica a primeira vez em offline, vocês podem ver aí ó, Aqui o jogo já entrou, tá de boa, tá dando start game aqui ó, E aí, GTA Sanders, rodando legalmente no seu aparelho, pela Play Store, e foi esse vídeo de hoje galera, espero que gostem, Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, de estar se inscrevendo no canal, e fui! E aí, graças a Deus! E aí, graças a Deus! E aí, graças a Deus!